Fala meu povo, e aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É um da gente ao Bonnayre, aqui ao lado do aeroporto de Valência A gente veio ver aqui os preços das rebajas É assim que diz, né? Rebajas? Preços de roupa, mais barato, hoje a gente vai ver tudo Vamos lá, tchau! Se inscreva no canal 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 Muito Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí